Oi, pleníssima linda, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre sexo depois dos filhos. Pathy do céu, o sexo já era difícil pra eu ter vontade antes de engravidar. Depois dos filhos, então, só foi ladeira abaixo, não sei o que fazer, me ajuda, por favor. Pathy, não sou eu, é o meu marido que depois dos filhos, depois do filho, não tem vontade, não me procura. O que que acontece comigo? O que que acontece com ele? Então no vídeo de hoje eu vou te falar o que acontece, o que que você pode fazer, tá bom? Então fica até o final, se você gostar do vídeo, curte, tá bom? Compartilha com aquela amiga que também tem filho ou tá gravidinha, pra ela já se prevenir, combinado? Mas afinal de contas, quem é essa doida que tá aqui falando comigo? E falando sobre sexo depois dos filhos. Eu sou a Pathy, eu sou mãe de 13, então eu tenho propriedade pra falar sobre esse assunto. Sou coach, mentora de mulheres e casais, especialista em relacionamento. Eu estruturo casamentos que estão destruídos, que estão mornos, que estão frios, que precisam dar uma melhorada. E eu sou a criadora do método Salva Casamento, que é exclusivo pra relacionamento. Tá bom? Então essa sou eu. E bora nessa jornada que eu vou te contar o que acontece depois dos filhos. E por que a gente não tem aquele tesão, aquela libido espontânea? A libido da mulher é algo que é muito procurado hoje em dia pelas mulheres. Porque a gente se sente culpada. Eu já passei por isso e eu sei pelo que você tá passando, né? Da gente se culpar, da gente achar, caraca, o que tá acontecendo comigo? O marido nos cobra, o marido fala, e aí? Você não me procura, você não quer, e você isso, você aquilo. E a gente se sente assim, um peixinho fora d'água. Porque o outro tá cheio de tesão, o outro tá cheio de vontade. E a gente não quer, a gente simplesmente, a gente prefere dormir. Eu era assim, eu prefiro dormir, eu fico dois meses tranquila, good vibes aqui, ó. Não preciso de sexo, amor, não preciso gozar, eu prefiro comer e dormir. Então eu era assim, eu sei pelo que você tá passando. Pache, o que que eu faço? Primeiro vamos entender sobre a sua libido. A libido da mulher, ela inicia ali no bom dia, né? O sexo pra mulher ali é no bom dia. Então a forma que o cara trata ela, a forma que o marido fala, a linguagem de amor. Se o cara é grosseiro o dia inteiro, se o cara não dá bola, se o cara não fala, não manda uma mensagem, não... Sabe, não realmente, de fato, não fala a sua linguagem de amor. E no final do dia ele quer transar, cara, é péssimo pra nós, porque a gente só se sente usada. Só que mesmo assim tem mulheres que tem esse marido que é carinhoso, que é amoroso, que fala a linguagem de amor, que faz de tudo. E ela ainda não sente tesão, ainda não sente... não é nem tesão, não é... é a libido, né? É o pré-sexo. Porque depois que a gente transa, que a gente goza, que acontece, a gente fala, nossa, ainda bem que eu fiz. Ufa, ainda bem. Pelo menos essa semana eu não preciso fazer mais. Sabe, assim, eu te entendo porque eu já passei por isso também. Pathy, o que que eu faço? Vamos entender? A sua libido, ela pode estar ligada a vários fatores. Que em um vídeo eu não posso, eu não devo te falar qual que é o seu problema, o que que você tem que fazer exatamente. Eu não sei quem tá aí do outro lado me assistindo. Então a sua falta de libido pode ser hormonal, não é mesmo? Pode ser cansaço, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser tantas outras coisas que é bom você investigar. Então o ideal é você consultar o seu médico, o seu ginecologista, fazer os exames de rotina, tudo bonitinho. Mas a questão é, depois que você fizer tudo isso e ainda não resolver, aí você pode fazer o que eu estou te propondo. Mas o que que acontece? Por que que você não tem mais aquela libido de olhar pro marido sentir tesão? Qualquer lugar, qualquer hora, igual no início. Porque quando a gente se conheceu, como que era? A gente olhava pro boy, a gente já queria transar, a gente queria conquistar, a gente queria fazer, a gente queria acontecer. E depois, Pátia, o que que acontece? O que que acontece? A nossa libida, ela morre, não é mesmo? Ela desfalece. E eu, por muito tempo, eu ficava assim, meu Deus do céu, eu só quero transar com meu marido, mas eu não tenho vontade. E ele me cobrava muito, né? Poxa, só eu te procuro, só eu. Parece que você não me quer, parece que você não tem desejo por mim, isso e aquilo. E aí eu fui estudar, meu povo, fui estudar, porque eu precisava estudar, porque mesmo eu, veja bem, eu fui no ginecologista, fiz o exame de hormônio, testosterona, eu jurava que a minha testosterona tava baixa. Eu falei, é isso, minha gente, eu vou fazer o exame de hormônio, vou lá, o médico vai ver, nossa, sua testosterona tá muito baixa, vamos repor esses hormônios. E eu ia falar assim, ô meu Deus, eu sempre soube que era isso, o doutor, agora me passe esses hormônios que eu vou tomar e eu vou ficar com uma libido maravilhosa, vou querer dar de manhã, de tarde e noite. E não foi isso que aconteceu, minha gente. Eu fiz o exame, e quando eu peguei o exame, era uma médica, ela falou pra mim, seus hormônios tá tudo ok, sua testosterona tá alta, mais do que o normal. Na hora que ela falou aquilo, mais do que o normal, eu falei, não, não é possível, tá errado esse negócio aí. Olha o nome direito, não é meu nome, não é possível, porque eu não tinha vontade nenhuma, tá? E mesmo assim, mesmo com os hormônios altos, mesmo com a testosterona alta, eu não tinha vontade, bate aí. E aí eu fui estudar, né, porque eu precisava nutrir a minha alma, o meu corpo e o meu marido, minha gente, o meu casamento. Porque lá no Salva Casamento eu ensino que o sexo é um dos pilares essenciais. Por quê? Porque você pode ter o melhor relacionamento do mundo, com o seu marido, carinho, atenção, afeto. Se você não tiver sexo, vocês são irmãos, vocês são amigos, dormindo na mesma cama. Então precisa ter a relação sexual até pra trazer essa conexão. E aí eu fui estudar. Paty, por que eu não tenho mais aquela libido espontânea? Toquei no marido, fiquei molhada, passei um dia, já quero transar. Nós mulheres temos a libido espontânea, que é aquela libido do início, durante 24 meses, ou seja, 2 anos. No máximo, se você der sorte. Que é o quê? Quando eu encontro o meu marido, então eu conheci ele, cara, a gente se deu muito bem, eu tô apaixonada. Eu tô com a minha química junto com a dele ali super em alta. E é isso que acontece. Traz uma libido espontânea. Eu tenho um uau, por quê? Porque eu tô no ápice da paixão, junto com a química, junto com o uau, junto com a novidade, junto com tudo que é de bom e de maravilhoso. E não temos filhos, não é mesmo? Então, junto a tudo isso, tem uma explosão. Depois de 24 meses, se você der sorte, né? Se você for até lá, tem pessoas que vão, o que que acontece? Essa química vai reduzindo, já não tem mais paixão, porque paixão é no início. E depois que a paixão acaba, o que que resta? O amor. O amor tudo suporta, não é mesmo? E aí a gente fica sem a paixão avassaladora. A gente não tem mais aquela libido espontânea. E aí, Paty? Ai, lascou-se, minha linda. O que que você vai fazer? Calma que a tia Paty vai falar o que que você vai fazer pra contornar isso e passar por cima disso, que foi o que eu fiz, tá bom? Eu tive filho com o Douglas depois, acredito que depois de dois anos, dois, três, não sei, não lembro. Não vamos contabilizar, tudo bem? Então, a gente teve filho e, cara, tudo na nossa libido vai por água abaixo mais ainda. Por quê, Paty? Porque quando você tá grávida, o seu corpo, ele trabalha em função da criança, né? Principalmente se você tem menina. Se você tá gerando menina, porque a sua testosterona no seu corpo é ainda mais reduzida. Quando você gera menino, você tem mais testosterona. Enfim, papo pra um outro vídeo. O que mais, Paty? Quando você ganha o neném, minha gente, quando você ganha o neném, a sua vida, ela vira de ponta cabeça. Você só tem tempo pro neném. O neném te suga, ele suga a sua alma, entendeu? Ele quer você toda, por inteira, pra ele. Por que ele é ruim? Não, porque ele precisa, de fato, né? É um ser humaninho que tá aprendendo tudo de novo. E você, como mãe, como provedora, como protetora, tem que tá ali 100% disponível pra ele. É por isso que tem a quarentena, é por isso que você tem um período fora do seu trabalho, né? Pra você cuidar ali daquela vida. E aí, o que que acontece, meu povo? Você e o seu corpo estão inteiramente pra esse neném. Então, você tá gerando leite, né? O seu corpo tá voltando ao normal. Então, ele não pensa no seu marido. Ele quer que seu marido se lasque. Ele quer que você não tire, não gaste energia com sexo nesse momento. Porque você acabou de gerar uma vida. Então, você começa a liberar o hormônio do leite, que eu não lembro qual que é. Que faz com que a libido reduza também. O que mais que vem junto com isso, Paty? O cansaço excessivo. Gente, noite sem dormir. Falo por experiência própria que eu tive gêmea. Você tem noção? De madrugada. Era uma benção, amor. Eu chorava. Eu chorava. Quando ela chorava, eu chorava junto. Eu falava, meu Deus, eu não aguento essa vida. Quando será que isso vai passar? E passou. Ô, glória. Hoje elas dormem 12 horas por noite. Eu ouvi um amém. Amém. Minha gente, é das 7h às 7h que elas dormem. Então, eu também coloco uma rotina pra me ajudar, né? Ajudar meu casamento. Sim, a gente fala isso lá no curso e lá nos outros vídeos que eu tenho. Enfim. Então, o que eu quero que você entenda? Pós-filho. Ganhou um neném recém-nascido, cuida do teu filho. Os três primeiros meses são um caos. Então, não se cobre tanto. Não se deixe ser cobrada tanto pelo marido. Significa que você não vai fazer por ele? Não significa, porque ele é um ser humano e ele também tem necessidades. Você pode emprestar uma mão, você pode emprestar uma boca, você pode, entendeu? Fazer algumas coisas que eu vou te dar como dica no final do vídeo ou ao longo do vídeo. Mas pense no outro ser humaninho também que tá ali do outro lado. Você cuida do filho, cuida do marido. Porque a gente tem vários pilares e várias funções pra dar conta. Então, não se cobre tanto. Os três primeiros meses são um caos. Hoje as minhas filhas estão com um ano e meio. Um ano e meio. E eu falo pra você, demorou. Demorou pra gente alinhar o sexo. Demorou pra gente entrar numa frequência legal. Porque era muito cansativo. Tanto pra mim quanto pra ele. Então, ele trabalhava o dia inteiro. Eu trabalhava o dia inteiro com as Enem, com o Instagram, com os vídeos. Com mentoria. Chegava no final da noite, a gente ainda tinha que cozinhar, limpar a casa. Eu tava morta. E eu chegava no final do dia, cara, a última coisa que eu queria na minha vida era transar. Eu não queria. Eu só queria dormir e receber um carinho. Mas o carinho não tinha por quê? Porque não tinha sexo, não tinha conexão. E vai ter carinho? Cara, se o outro não tá ganhando, por que você acha que ele vai me dar? Se o outro não está ganhando, por que você acha que ele vai te dar? Se você não está ganhando, por que ele acha que você vai dar pra ele? Você tá entendendo que casamento é uma troca? Mas eu também preciso que você entenda que nesse início é difícil, não se cobre, mas também tenha consciência do que eu te falei, que é o quê? A libido espontânea, ela vai pro saco. Ela vai embora. Então, e agora, Paty? Você não tem mais libido espontânea. Dificilmente você vai ter. Pode ser no seu período fértil, pode ser no início da menstruação ou durante a menstruação. Cada corpo é um corpo, cada mulher tem uma reação diferente. Então, entenda e se descubra, né? Saiba os seus períodos, quando você se sente mais tesão, etc e tal. Se não tem nada, never, igual eu, eu tinha uma vez na vida, eu tava na morte, vontade de transar. Aí eu ia lá e procurava. Meu marido ficava até surpreso, né? Mas se você, assim como eu, não tinha, entenda isso. A sua libido, ela não é mais espontânea. E eu falei isso pra uma aluna na semana passada, foi numa mentoria. Que ela falou pra mim, Paty, o meu relacionamento com o meu marido é maravilhoso, realmente. A gente fez a soma, né? Dos pilares da vida dela, os pilares essenciais da vida dela e do relacionamento. Realmente, no relacionamento tava incrível. Tava 9, 10, 9, 10, 8. Tava incrível. Mas chegou na parte de vida sexual, minha filha, ela não tinha zero. E ela ficava esperando, de fato, ter essa vontade, ter essa libido espontânea. Não, eu preciso ter vontade. Não, eu preciso, eu preciso... Então é o que eu preciso te falar. Não espere, haja. Não espere, haja. Porque se você ficar esperando essa libido cair do céu, ou se você ficar esperando você ter vontade, você não vai ter nunca. Então, o sexo, ele é igual exercício físico, é igual você ir pra academia. Você sabe que você precisa, você sabe que faz bem pra sua saúde, mas você morre de preguiça. E você não consegue ter um hábito, ter uma frequência. Você fala, hoje eu vou fazer. Aí, não faz. Não, segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu transo com meu marido. E não faz. Então, o sexo, ele é como se fosse um exercício físico. Que ele é muito bom, faz bem pra sua saúde. Você precisa criar um hábito, uma rotina sexual. Mas você não faz. Quando você não faz, você se sente culpado. Pelo menos, eu me sentia muito culpada. Tá deitada na cama e eu falava assim, hum, poderia procurar meu marido hoje, né? Ai, mas ele não falou nada, eu tô cansada. Ai, vou dormir. Vou dormir. Só que eu me sentia culpada. E quando eu procurava ele, mesmo sem estar com essa libido, sem estar com esse fogo, sem estar molhada, no início, era um pouco difícil. Mas no final, eu acabava com a sensação, nossa, ainda bem que eu fiz. Nossa, que gostoso. E no outro dia, a gente acordava super bem. A gente acordava, tipo, parecia que viu o passarinho verde. Bom dia, meu amor. Bom dia. Você tá bem? Eu tô bem, você. Então, o outro te olha diferente. O outro tem vontade de fazer por você. A reciprocidade vem naturalmente. Então, é algo mais gostoso. Então, primeira coisa. Não espere a sua libido estar e vir espontânea. Ela não vai vir. Principalmente se você tem mais de dois anos de relacionamento, de casamento. E se você já tem filho. Realmente é muito mais difícil. O que que acontecia? O Douglas, o que que aconteceu no meu caso? O Douglas, ele ficou um pouco calejado. Porque ele sempre me procurava e ele sempre me cobrava. Teve uma época que ele pegou ranço. Ele falou assim, essa filha da mãe não vai me procurar? Então, eu também não vou procurar ela. Então, a gente começou a ter um espaço de tempo muito grande pra transar. E ele ficava com receio de me procurar. Sabe aquele orgulho bobo? Aquele ego? Era ele. Então, ele queria. Ele tinha vontade, mas não me procurava. Porque ele não queria dar o braço e torcer. E eu tava cagando. Porque pra mim, se tivesse bom, se não tivesse melhor ainda. E segue o fluxo. Segue o baile. E eu não quero saber de transar. Pra mim, se eu tiver dormindo sete horas por noite, tá ótimo. E pra ele não, que fazia muita falta. Mas ele tava com o ego dele ali. Então, ele não procurava. E teve um dia que ele me reclamou disso pela última vez. Porque a gente sempre brigou sobre sexo. Sempre, 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 sempre. Porque eu não tinha vontade. Eu não entendia isso. Que eu não... Não vai brotar vontade em mim. Pode ser que sim, sim. Em alguns momentos. Em algumas viagens. Quando eu estiver bem na alimentação. No exercício. Que a gente tem todos os nossos pilares da vida alinhados. E os hormônios estão ok. Pode ser que isso aconteça. Pode. Mas é muito raro isso acontecer. Então, eu preciso procurar. Eu precisei entender isso. Quando eu tive uma conversa muito séria com meu marido. E ele, tipo, meio que já tava desistindo. E aí, foi quando eu entendi. Eu preciso procurar. E o que que acontecia no nosso relacionamento? O Douglas, ele batia muita punheta. E assistia vídeos. Eu nunca me importei com isso. Nossa, nunca, nunca, nunca. Eu sei que tem um monte de mulher ciumenta. Eu sempre tive o meu emocional muito tranquilo em relação a isso. Não tenho ciúmes. E eu até achava assim. Cara, pra mim é um alívio. Se ele bater a punheta, eu não preciso fazer nada. Glória, Senhor. Então, deixava ele à vontade. Só que ele falou pra mim. Eu estou cansada de bater a punheta. Eu não aguento mais. Eu quero a minha mulher. Eu quero sentir você. Eu quero me conectar com você. Você ouvi isso do seu marido. Dói. E me doeu. Eu falei. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso tomar uma ação. Então, eu fiz um combinado com ele. Falei assim. Meu amor, então vamos fazer um combinado? A partir de hoje você não bate mais punheta. Toda vez que você se sentir vontade, você me procura. E eu vou começar a te procurar com mais frequência. Então, o que eu entendi? Eu preciso procurar meu marido mesmo que eu não tenha vontade naquele momento. Quando eu começar a me estimular. Quando eu começar a me tocar. Quando eu começar a beijar ele. Com mais intensidade, a vontade vai vir. Não é que eu estou falando pra você transar sem vontade. Não, isso não deve acontecer. Porque a pior coisa é você transar sem vontade. Transar sem estar lubrificada. Sem estar molhada. Então, pra isso você pode comprar um lubrificante. Você pode comprar um olhinho. Você pode fazer várias coisas. Você pode inovar. Você pode dar beijos mais calorosos. Levar ele pra lugares mais abertos. Gerar aquela adrenalina do início. Igual eu, alguns meses atrás. Eu queria fazer alguma coisa diferente. Então, a gente foi pro cinema. A gente foi pro shopping. E na volta a gente fez um negócio no carro. Muito bacana. Foi um lugar aberto. Sabe? Adrenalina a mil. E foi muito gostoso. Foi uma das transas mais gostosas. E precisamos inovar. Entende? Precisamos buscar. Porque se a gente ficar esperando. Protar. Ai, a vontade. Ai, eu estou casada. Ai, eu tive filho. Ficar no mimimi não rola. Então, se você quiser ter um relacionamento estruturado. Com muita conexão. Você precisa se colocar no seu papel de esposa. Deixar com que o seu marido te procure. Mas também procurar. Se o seu marido é igual o meu. Que gosta de ser procurado. É óbvio, gente. As pessoas gostam de se sentir desejadas. Meu marido sentia falta disso. Então, eu fiz um acordo com ele. Você não vai bater mais punheta. E quando você sentir vontade. Você vai me procurar. Porque assim a gente vai ter mais frequência. Ele concordou. Porque estava cansado também. Não proibir. Foi um acordo que nós fizemos. Você entende que quando tem acordo é muito mais leve. Eu não estou proibindo ele. Eu não estou trancando ele numa gaiola. Não estou tirando algo que ele gosta. A gente fez um acordo. Que foi bom para os dois, tá? Agora, Paty. É o meu marido que não tem vontade nenhuma. Zero. Eu que tenho que procurar. Eu que tenho que ficar em cima. Eu que tenho que isso. Eu que tenho que aquilo. Vamos partir do princípio, tá? Porque existem mulheres que tem uma mega libido. Que tem algo fantástico. E o marido não tem. Não é mesmo? O marido não tem. Paty, o que eu faço? Tem que enxergar pelo olhar do outro. Pelo ângulo do outro. Então, ele tem uma ejaculação precoce. Ele tem baixa libido. No sentido de não se sentir potente. Tem tantos aspectos. Ele trabalha demais. Ele se sente muito cansado. Ele se sente inferior. Ele... Você está entendendo que tem vários aspectos a serem estudados? Então, é você, de fato, ter empatia e compaixão pelo seu parceiro. Se colocar no lugar do outro. Com a ótica do outro. Então, deixa eu entender o que está passando aqui com o meu parceiro. Será que o problema não está nele fisicamente? Ao invés de mim? Porque tem muitas mulheres que não são procuradas. Assim como o meu marido. Ele não era procurado. E aí, ele achava que o problema estava com ele. No físico, no externo. E eu falava, cara, não é você. O problema é comigo. Eu não sinto vontade. Porque ele não entendia essa questão da libido espontânea da mulher. Cara, eu não sinto vontade de transar. Então, me estimula. Vamos beijar. Me faz um carinho. Me joga na cama. Faz alguma coisa diferente. Ele não entendia isso. Então, pode ser que esteja acontecendo com o seu marido. Tá? Que ele não tem vontade. Por conta do trabalho. Por conta da pressão psicológica que ele tem. Cara, a última coisa que ele quer realmente é transar. E não é porque você é uma mulher feia. Não é porque você é gorda. Não é porque você é magra. Não é porque você é alta. Não é porque você é baixa. De repente, o problema está com ele. E aí, você tem que entender o lado dele. Pode ser também o quê, Pathy? Que seja você o problema. Eu o problema, Pathy? Como assim? Você se entregar demais. O homem, ele tem um instinto primitivo. Que é aquele instinto de conquista. Ele procura. Ele tem a necessidade de conquistar a mulher. Ele tem a necessidade de sentir no poder. De sentir, sabe? Um homão. E se você poda ele. Se você se coloca no lugar dele. De conquistar. De ir atrás. De caçar. Ele se sente inferior. Ele se sente, hum... Não quero. Sabe? Então, entenda isso também. Se você não está dando demais. Se você não está fazendo demais. Se você está olhando pouco para si. Tá? Então, se olhe. Se observe. Entenda. Todo problema tem uma solução. Se não tiver, a gente inventa. Mas você precisa cair para dentro de você. Cair para dentro do seu relacionamento. E ter uma visão clara, sabe? Ter clareza. E ter vontade de cair para cima. Ter profundidade dentro do seu relacionamento. E me fala uma coisa. Esse vídeo serviu para você de alguma maneira? Te deu algum insight? Te ensinou alguma coisa? Então, vamos contribuir? Deixa um like nesse vídeo. Deixa o seu comentário. Se eu pude te ajudar de alguma forma. Tá? Se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. Envia esse vídeo para mais pessoas. Para quem você conhece. Para quem você acha que pode estar precisando desse vídeo. Combinado. Eu vou amar ter você aqui nesse time de pleníssima. Se você ainda não me segue lá no Instagram. Me segue. É pati, tá? Vou deixar aqui embaixo o arroba. Para você seguir. Tem lá na descrição também do vídeo. E é isso, mulherada. Bora ser feliz. Não espere. Uma dica que eu dou para as minhas alunas. É coloque sexo como meta na sua vida. É algo muito importante. Então, você não precisa transar todo dia. Mas se você transa assim uma vez no mês. Cara, reduz isso. Coloca como meta transar uma vez por semana. Se você não transa... Se você transa uma vez por semana. Coloca como meta transar duas vezes por semana. Então, eu vou transar na segunda. E vou transar na sexta. Eu vou me estimular. Eu vou me preparar para isso. Sabe? A preparação não é transar sem vontade. É se preparar para ter o seu tesão. Para ter o seu prazer. Para ter o seu orgasmo. Então, isso é muito importante, tá? Você fazendo isso se tornar um hábito. Fazendo com que o seu corpo tenha esse desejo. Essa vontade. Vai ficar muito mais fácil. E a conexão no seu relacionamento vai melhorar muito. Combinado? Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.